O local de Las Vegas, ela fica ali numa região de deserto, então o deserto ele tem essa característica. Durante o dia, durante o dia é uma temperatura muito quente, só que a noite é fria. Então o deserto assim tem uma jornada elástica, né, entre a temperatura de dia e a hora de noite. Então, como a corrida e os treinos foram todos noturnos, ela esperava ser temperaturas entre 4 e 12 graus. A gente teve lá 8 graus na corrida, se não me lembrava, temperatura ambiente. É muito frio em relação a todas as temperaturas que a Fórmula 1, a Gira, na hora do mundo, gelados, 30 graus, 40 graus, que a Fórmula 1 sempre correm sobre piso, temperaturas muito quentes. Só que lá foi o único que já veio que não foi sobre 8 graus. Como os pneus da Fórmula 1 são feitos para uma maioria dos circuitos, ou seja, historicamente todas as corridas são em temperaturas altas, a Pirelli, ela quando faz o pneu, ela faz a carcaça do pneu e depois coloca uma camada de borracha. Essa borracha é que desgasta o asfalto e dá a aderência para o carro. Essa camada de borracha da banda de voltagem, ela tem uma aderência, ela tem uma composição de borracha. É como se fosse um nulo, você pode colocar mais fermento, menos fermento, deixar ele mais fofo, menos fofo. Então a Pirelli, ela faz uma receita para cada tipo de pneu, né? Então o pneu médio, o duro, o vacio. E aí, nessa borracha, ela faz o sintiópico, ela faz os testes em laboratório aqui. Nessa receita, este pneu vai ter a melhor aderência sobre uma temperatura de 45 graus. Então ele precisa estar em 45 graus, a banda de rosagem, porque aí ele vai ter a melhor aderência. Ah, em 40 graus, a aderência não vai ser 80%. Aí, e acima disso, 45 graus, e aí a aderência também cai, cai de novo para 80%. Então só é ideal em 45 graus, por exemplo. Ela prepara-se em laboratório e produz os pneus dessa forma. Só que ela produziu a gama de pneus, os cinco tipos de pneus que ela dispõe para as corridas do ano. Ela faz isso desde o ano passado. Ela já tem toda a receita e prepara. Só que, de repente, você tem um GP onde a temperatura do pneu vai chegar no máximo em 25 graus. Porque essa temperatura ambiente está em 8 graus. A do asfalto está em 18. O pneu vai chegar nos 25, 30, talvez, mas muito longe do que foi planejado na fabricação do pneu, que era o quê? Por exemplo, 45 graus. E aí, o que acontece? A aderência do pneu é horrível, porque a temperatura está baixa, não consegue chegar dentro dessa temperatura. Então é por isso que não se tem aderência. E isso ainda é agravado pelo quê? O formato do circuito. O circuito tem aí o circuito de... Olha o formato do circuito. Ele tem o quê? Grandes retas. Então, aqui, formado por essa grande reta, essa grande reta, essa daqui, essa outra grande reta. Então o que acontece? Quando o carro anda em linha reta, ele só recebe ar frontal e esfria os pneus. Quando ele faz uma curva, ele tem aí uma aderência, uma força longitudinal de lado, ele acaba forçando os pneus e gera atrito. Então isso faz aquecer pneus. Então você aquece pneus nas curvas, quanto mais de baixo, de média, a curva aquece mais. E você esfria ali nas retas. Então você tem muitos trechos de resfriamento do pneu. Ou seja, lá já é frio. O pneu é feito por uma temperatura mais quente. E aí você tem várias retas para poder esfriar ainda mais os pneus. Quer dizer, tudo feito ao contrário do que deveria ser. Então é por isso que a aderência na pista lá estava tão ruim. Todo mundo reclamou na largada, na curva, na largada foi terrível. Ela conversava pela coisa que não tinha frente. O aluncio foi frear, rodou, assim. Estava igual você que já ia um kart. Ia um kart numa pista assim um pouco úmida, molhada, sem aderência. Estava igual, mas na verdade estava seco. Então isso já aconteceu lá. Por conta disso, não tinha aderência. Pois é. O eclair que era o pole position, o Verstappen era o segundo colocado. E aí o Verstappen pulou melhor na largada. Pulou a Red Bull, estava com uma atração absurda. Então ela tem aí um pulo, uma atração de saída de curva muito boa. Saindo da largada, o Tio usou isso. Só que, olha só, essa aqui é a zebra de fora, não é nem a de lente. Parece que é de lente, mas olhando a de fora. É a zebra de fora, de saída. O Verstappen foi, pulou melhor na largada. Fez a freada sem tomada, então ele não tinha tomada. Acabou espalhando, saindo de frente e foi para cima. E o Leclerc sempre espalhou o Leclerc para fora da curva. Então acabou tirando o Leclerc da primeira. Ele mesmo saiu, o Leclerc saiu também. E foi, isso que aconteceu na primeira. A raia é a favorita, por quê? Porque já há dois anos, desde o ano passado, o chassi que eles projetaram é um chassi mais rígido. Um chassi mais rígido, ou seja, não é tão maleável. E um chassi mais rígido acaba pregando mais, aquecendo melhor os primeiros. Tem mais aderência mecânica, então ele acaba consumindo um pouco mais os pneus e melhorando. Então enquanto eles chegam na temperatura ideal da Pirelli, que a Pirelli projetou, mais cedo. Então, enquanto, por exemplo, um carro, normalmente no ritmo de corrida, leva cinco voltas para chegar na temperatura ideal do pneu, a Ferrari chega em três. Mas, o problema disso é o seguinte, que a Ferrari chega muito rápido na temperatura ideal, só que acaba consumindo o pneu antes das outras. Enquanto a Red Bull, ela demora um pouquinho mais, mas ela é mais regular, estável, ela consome o pneu de forma mais gradativa, devagar. A Ferrari, ela, pelo chassi mais rígido, ela consome o pneu muito fortemente. Nos outros circuitos onde a temperatura é alta, isso é uma desvantagem. A gente vê lá a Ferrari fazendo pole position, não tendo ritmo de corrida. Acontece sempre. Na pole position, você precisa ter seu pneu rápido, em duas voltas, e na corrida, ela perde ritmo, por quê? Porque consome demais os pneus, na metade do extinte, e acaba ficando sem pneu, tem que trocar logo. Então, ela acaba perdendo o ritmo de corrida. Em Las Vegas, ela era um problema oposto. Não tinha aderência. A temperatura é muito alta, muito baixa. Então, não tinha aderência. Este problema, de nascimento do chassi da Ferrari, que para outros circuitos era um problema, lá em Las Vegas era uma solução, era uma vantagem. Eles conseguiam aquecer o pneu melhor, porque as outras, por isso fizeram a pole position com o Leclerc, e o segundo, o ciclo deu no segundo tempo também com o Sainz. Foi o Leclerc e Sainz, primeiro em segundo tempo, na tomada de tempo. Só que o Sainz foi punido por dez posições, pela troca lá do sistema de amassalamento de energia. Mas a Ferrari estava com uma super vantagem, e favoritíssima corrida. A Ferrari deveria ter ganho a troca. O que a regra fala? A regra fala o seguinte, claro que pode haver discurso e tal, mas a regra diz o seguinte, numa disputa de posição, que você faz a freada e depois você vai fazer o controle de curva, você precisa necessariamente deixar um espaço para o adversário. Então você fez a manauca de freada, ferrou por dentro, vai ultrapassar. Na saída da curva, você precisa deixar um espaço num carro para o adversário. No caso ali, o Leclerc estava do lado de fora, lado a lado, ali, lado a lado dele. Então ele precisava deixar um espaço dentro da pista, não é fora da pista, dentro da pista, dentro da linha branca aqui, que devia ter deixado. Só que o próprio Verstappen não conseguiu, ele saiu de frente e espalhou. Mas o interesse de saber é o seguinte, o comissário esportivo, ele não pode analisar a intenção nem o que aconteceu depois. Ele tem que analisar o quê? A regra. A regra manda. Para ultrapassar, você tem que deixar o espaço de um carro. O Verstappen não deixou. Por isso ele foi punido, simples assim. Ah, mas ele não teve intenção, nem ele conseguiu ficar na pista. Intenção não é avaliado. Ah, mas você viu que depois ele não conseguiu, ele espalhou e o Legrac também espalhou. Não se tocaram. Não houve incidente. Não precisa punir ele. A consequência também não pode ser avaliada. Nem a intenção, nem a consequência. Tem que ser avaliado o quê? A regra. A regra é isso que é uma manobra de ultrapassagem. Você precisa deixar espaço para o seu adversário na pista. Fez ultrapassagem, na saída você não pode ir lá, espalhar ele para fora e tirar. E ficar você bomzão na pista. Não pode. E por isso que ele tomou cinco segundos. Esse assim, estou dizendo análise técnica da parte de esportivo, ou seja, o diretor de prova, os comissários esportivos, eles precisam analisar desse jeito. Mas eu como fã, como torcedor e tal, acho aquilo horrível. Deixa o pessoal correr, deixa eles virem lá, disputar posição, sem muita comissão para lá, comissão para cá. Acontecer assim. Eu como torcedor, não puniria. Mas eu, se fosse contratado comissário, teria que punir, porque assim diz a regra. A punição, ela já é prevista em regulamento também. Ah, não deixou espaço, entendeu? É cinco segundos. Vamos supor que o Verstappen tivesse batido no Leclerc, tirado o Leclerc de cor da corrida. A punição não poderia ser outra, teria que ser os mesmos cinco segundos. Ela não pode alterar, devido à consequência, o que aconteceu no final. Entendeu? e nem com intenção e consequência. Como falei, a punição é, ah, não deixou espaço, cinco segundos. Pronto. Essa questão do óleo é terrível, até a condição do carro do Remington. Estava lá, o Remington, o nome do seu carro, o carro antigo e tal, e aí quando ligou o carro, faz o óleo na pista e era justamente na fila da esquerda, quando largava o segundo colocado, que era o Verstappen e todo mundo adorava. Segundo, quarto, sexto, oitavo, cento de um grupo par, e aí soltou o óleo na pista meia hora antes da largada. Aí o que a organização fez? Normalmente, a gente corrige isso com o quê? Você vai lá e joga cimento, cimento, pó de cimento, em cima do óleo, assim como é que o pó de cimento. Pega o pó de cimento, ele vai lá e gruda no óleo e acaba vindo uma pevinha, virando sólido. Então ele acaba absorvendo aquele óleo e virando sólido. Claro que vai ficar meio pesado ali, mas ele acaba absorvendo esse óleo. Porém, vai levar algumas voltas até a pista ficar boa. Quem largava ali, teve problemas. Isso também ajudou o Verstappen a sair de frente. Porque ele foi lá, ele tracionou bem, mas ele passou em cima desse óleo, com certeza sujou um pouco os pneus e na hora de frear, foi. O Alonso fez isso, o mesmo apontado, ele falou, o Alonso veio ali por dentro, ele desceu ali por dentro, passou por esse óleo, ou por esse cimento com óleo, e acabou o quê? Acabou freando e rodou. Ele rodou, olha só que coisa. Ele pegou, foi o forte lá e rodou. E aí acabou correndo. Ele foi lá para trás e se ela se rodou. Mas aconteceu isso mesmo. Então esse desfile de pilotos aí também tem esse perigo. Ninguém imaginava, esse perigo aqui é demônio, é do cimento que tem que passar aqui na fila da esquerda. Você vê, dos três carros, da Red Bull, Verstappen, do Leclerc e do Russell, o carro que mais aquece pneu, mais rápido, é a Ferrari. Então se alguém tinha condições ali de tentar tomar a ponta, era o Leclerc. porém, ele não largou tão bem o pulo da Ferrari, o pulo da eletrónica não foi tão forte. E quando chegou lá, ele tomou um susto quando o Verstappen chegou para cima dele, saiu de frente e foi indo. Aí o Verstappen saiu de frente, ele não saiu, porque o carro, ele estava até com boa aderência. Aí o Verstappen saiu para cima dele e ele veio tirar. Ele veio mais e veio tirar quando veio os dois na mão para fora da pista. Imagina, não dá para prever. O senhor declara que entende que o Verstappen não vai fazer a curva. E ele faz por fora acelerando o legal e tal, e ele sairia mais forte. É que tomou um susto com todo mundo. Aí ele, ué, vem, está vindo, está vindo, foi tirando só para poder não bater o carro. Mas você vê como eles são, pilotos assim fantásticos. Ganham milhões de dólares que eu ganhei, mas eles também têm esse poder de reação na espéria. O cara tem ali a frileza de não, vou tirar, não vou bater no carro, vou acabar com a minha corrida aqui na primeira curva. Então a gente não vê isso acontecer nunca realmente. Tchau.